O Bebê é gigante! Mas que não chegue lá? Se fosses mais alta, isso não acontecia. Ok, mas eu sou muito pequena. E mesmo que cresça, nunca vou ficar do tamanho desta árvore. Aham! Se comesse o gigafruto, ficava gigante. O gigafruto é um fruto mágico! Cresce numa árvore mágica, escondida a algures na baía Tutti Frutti. Ah, e como é que eu nunca ouvi falar dela? Nós lemos na internet. Angie, tens de comer o gigafruto. Se for gigante, podes apanhar melhor. Mas como é que eu o encontro? Bem, temos de chamar a Dottie. Vão ver, o Spot é o melhor farrejador do mundo. Tem o sentido de olfato apurado e encontra tudo. Olhem, parece que encontrou alguma coisa. Uau! Olhem, uma arvorezinha! Esta é a árvore mágica. Não olhem para mim. Ok, Angie, come o gigafruto. Vamos! Oh, outro mar de terra! Sim, este ano temos... Ela está enorme! Angie, ela é gigante! Afastem-se! Fujam! Olá, bebês! Ah! Cuidado! Ainda me pisas! Olá, pão! Cuidado! Vai desmagar-me! Mama mia! Angie, tornaste-me um gigabébê! Gigabébê? Agrada-me! Ha, 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 ha! Uau! Estás a ver? Já não tens problemas na apanha! Ser uma gigante é do melhor! Ha, 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 ha! Hum, parece que a Angie comeu o gigafruto. Bem, ela tem que ter cuidado, porque se a gigante tem prós e contras. Angie, deixa os barcos em paz! Vais parti-los! Mas é que os vossos brinquedos são demasiado pequenos. Uh, o que foi isto? A minha barriga. Tenho fome! A comida está pronta! Bem, vamos comer todos! Iupi! Estás fomeada! Boa! Uau! Ela comeu tudo! Sou maior! Logo tenho de comer mais! Bebês! Temos de fazer alguma coisa! Imagina se ela espirrar! Podemos acabar! Não, Lula! Mas como é que voltamos a torná-la pequena? É fácil! Ela tem de comer um mini-fruto! É isso! O mini-fruto? É como o gigafruto, mas ao contrário! E como é que o encontramos? Pode! Busca! Uau! Bem, para a árvore do mini-fruto, é gigantérrima! Cá vou eu! Ok, Angie! Come! Mas eu gosto de ser grande! Sim, mas viver com um gigante é complicado! Está na altura de voltares a ser tu! Eu disse que não! Não queres ser pequena! Cuidado! Vem a giga-bebê! Eu quero ser grande! Magic Beers Jelly! Socorro! Oh, não! Angie! Uau! São mega-jellies! Oh, não! A culpa é minha! Tenho de fazer alguma coisa! Ah! 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 Cuidado, Daisy! Chiga, bebê! Chiga, bebê! Porta-te bem! Chiga, bebê! Chiga, bebê! Senta-te e sossega! Angie! Olha o que fizeste! Uau! Eu fiz isto tudo! Ser gigante é divertido para ti, mas perigoso para nós! Tens razão! Desculpem! Hum! Mas antes de ficar pequena, quero fazer uma coisa! Ah! És enorme, Angie! Boa, Angie! E o fim! Fantástica! Cá está a Angie, que nós adoramos! És a melhor! Oh! Ainda sobraram mini-frutos? Ainda sobraram mini-frutos? O concerto da Daisy! Friends! Forever friends! Too thick and thin friends! Hoje à noite vai ser inesquecível! Friends! Forever friends! Today for you! Tomorrow for me! Ei! Tu também vais ao concerto da... Daisy! A rainha da pó! Ei! Nós estávamos a jogar às escondidas! Eu adoro às escondidas! Podemos jogar? Angie! Vamos ficar atrasadas ao concerto! Joga comigo, por favor! Não nos vamos atrasar! To thick and thin friends! To the end! Jogamos uma vez e depois vamos todas ao concerto! Ok! Mas só porque és a minha melhor amiga! Adoro-te, Grace! Maddy, Dears, Jelly! E montaram um palco no Oscar! Não, Bebê, devia perder o teu concerto, Daisy! Oh, Lizzy! És a melhor manager do mundo! O concerto de hoje vai ser maravilhoso! Claro! Quando acabar de contar, vou procurar-vos! Se alguém tocar no posto antes de eu ver, ganha o jogo! Ok, Bebê? Certo! 20, 19, 18, 17, 16... Olá! A Nancy e a Foxy! Olá, Bebês! Olá, amigas! Estamos a jogar às escondidas! Ajudam-nos a esconder-nos? Claro que sim! Obrigada, Foxy! Ah! Agora é a minha vez! 3, 2, 1... Cá vou eu! Uh! Hã? Isso é batota! Se tens ajuda, não conta! Vamos, Jelly! Ajudem-me a encontrá-las! Haha! Apanhei-te! As nuvens não estão tão baixas nesta altura do ano! Apanhei-te! E agora vamos encontrar a Grace! Por mim e por todos os bebês! Mas como é que ela conseguiu? Então vamos preparar-nos para o concerto? Não! Agora tens tudo para procurar-nos, Grace! Hã? É uma honra poder ajudar a Daisy, a rainha da Pop! Achas que podes cantar para mim? Claro! Friends forever friends! Friends forever friends! Friends forever friends! Apanhei-te! Hã? Hã? Apanhei-te! Oh! Ha-ha! Tenho de encontrar a Angie antes do concerto da Daisy começar! Uau! É fantástico! É fantástico! Yeah! Está na hora do concerto! E de certeza que a Grace está lá à minha espera! Ai! Ela vai ficar furiosa comigo! Tenho de ir! Adeus, Pia! Aqui está! Uau! Estás linda! Daisy! Começamos dentro de 10 minutos! Eu vou-te dedicar este concerto a ti, Dottie! Obrigada, Tim! As tuas canções deixam-me emocionada! Angie! Angie! Desisto! E agora um aplauso caloroso para a Daisy, a rainha da Pop! Oh não! O concerto começou! Tenho certeza que a Angie está lá! Angie! Espera por mim! Epi-pia, Leica, já apenas sim! Oh não! Ela também não está aqui! Vai perder o concerto! Olá, amigas! Viram a Angie! Não, desculpa! Talvez esteja lá dentro, mas não podes passar! Está cheio! Mas eu preciso! Oh! Doi! Doi! Bem, não se preocupem, amigas! Vou continuar à procura! Obrigada! Epi-pia, Leica, já apenas sim! Dance, 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 dance hard! Facing life without fear! Wow! Dance, dance, dance hard! Whoa! Facing life without fear! Oh! 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 Bem, temos uma convidada surpresa! You'll always find a new opportunity! Friends forever friends! Friends forever friends! Through the end! For friends forever! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! O mundo da amizade e aventuras mágicas! Cry Babies! Doi! A evasão da fábrica saborosa! Que divertido! Há muitas frutas e aquela bicicleta só tem uma roda! Magic Tears Jelly! Para ser um bebê saudável, mais forte do que eu asso, ouve os conselhos do M e o palhaço! Se tu queres comer doces, tudo vai! Mas comentes uma maçã ou uma tangerina, trate-a dos teus dentes e também da tua barriga! Como sempre, fruta, cinco porções por dia, ananás, banana, morangos e cerejas, vais adorar, pois vais, porque são doces naturais! Mas tu comeste tudo! Estou morta de cansaço! Não vou sair do berço durante uma semana inteira! Oh! O que se passa com o catavento? Nancy, importas-te ir ver o que aconteceu? Até ia eu, mas estou muito cansada! Estou a voar! Estou a voar! Quase! Ei, olhem! O catavento está a fazer coisas esquisitas! Hum, talvez a pressão do vento esteja... Não, não! São os níveis de açúcar! Não é verdade? É sim! Eu mostro-te! Olá, Nancy! Ah, sim! Podes tirar-nos uma fotografia? Tutti-frutti! Aquelas jellies são tão travessas! Tenho uma ideia! Toma! Podes apanhá-las todas e levá-las para as árvores de fruto! Acho que preciso de uma cesta! Vê este problema resolvido! Só precisavas de confiar um bocadinho em mim! O catavento está a funcionar novamente! Não me parece! Oh! Olha para o radar! Está a detectar elementos estranhos! Palme, onde é que tu mexeste? Eu não fiz nada! Deixa-me ver! De certeza consigo arranjar isto! Não te preocupes, Nancy! Temos de recorrer ao truque das jellies! Elas ficam doidas com a geleia! Abre este frasco e elas vão entrar! Aloha! Opa! Nessie! Podes ajudar-nos a fazer um ramo de flores? Boge! Socorro! Vê, Zanji! O radar está a funcionar novamente! Mas o ar de descontaminação do portão está a descer muito! Não sei o que aconteceu! Pois, quem diria! Anima-te, Nancy! Graças a ti, consegui descansar! E agora podemos criar um plano para apanhar as jellies! Alerta, primeiro! As jellies são da fábrica sabrosa! Oh, não! O que é que vamos fazer agora? Nancy, onde é que vais? Mas o que é isto? Comporta-se! Nancy! Nana? As jellies ficam encantadas pela música! É incrível! Que boa ideia, Nancy! Uau! Conseguiste! Muito bem, Nana! Obrigado, Nancy! És o melhor! Eu disse que consegui arranjar isto! Como? Afinal, tinhas razão! Conseguiste! És o melhor! É! É! O perfume Tutti-Frutti! Não, mais uva não! Este perfume tem que ter todas as frutas! Deixa eu ver... Morango não! Já tem banana! Sim! Laranja! Quero mais laranja! Confia em mim! Sou a melhor criadora de perfumes da Bahia Tutti-Frutti! Oh, não, Nancy! Que desastrada! Onde é que eu estava? Vamos ver! Está perfeito! Cheira todas as frutas! Vou chamar-lhe o perfume Tutti-Frutti! Não, Nana! É só para bebês! Cheira tão bem! O que é? Quero um bocadinho! É o perfume Tutti-Frutti! Foi eu que fiz sozinha! O que é que cheira tão bem? É o meu perfume Tutti-Frutti! Quero experimentar! Dá-me um bocadinho! Eu já o primeiro! Primeiro eu! Não, eu! Eu! Já não tenho mais! O quê? Não! Cheira tão bem! Eu quero cheirar bem! Não te vás embora, senão o cheiro desaparece! E a E a E a E a E a E E E Nancy, tens de me ajudar a fugir Por favor, desculpa não te ter dado perfume O próximo que fizer é só para ti Claro, Nancy Vamos para o Val dos Bribrões Vamos, elas vêm aí O cheiro desaparece desta zona Vamos buscar o perfume Ajude-me, por favor Desculpa, o que é que se passa? As tuta e frutinha andam atrás de mim Eu não consigo livrar-me do cheiro Fiz um perfume maravilhoso e elas agora também o querem Felizmente lembrei-me de vir até aqui O cheiro aqui está mais forte Rápido, ou ela faz Elas vêm aí Escondam-me, por favor Fim uma ideia, não te preocupes Rápido, entra Obrigada, Foxy Não façam barulho Elas vêm aí O que é que este banheiro está a fazer aqui? É para dar bem aos nossos animais Aqui cheira a perfume tutti-frutti Se calhar sou eu Não, não, para Senão perdemos o rosto Estamos à procura da Grace Ela tem um perfume Quem é a Grace? Não conheço nenhuma Grace Viram no bairro com asas? Claro, o bairro com asas Obrigada Eu vou convosco e levo-lhes uns bolos Oh, não Assim que chegarem ao bairro com asas Vão ver que não estou lá E vão voltar a andar atrás de mim Não te preocupes Porquê é que não faz mais perfume tutti-frutti para toda a gente? Para toda a gente Se for demorar muitos dias Até semanas E se nós te ajudarmos? Assim conseguimos num dia Ótimo Vamos para a Bahia tutti-frutti Primeiro três gotas de melão Agora uma de banana Mas só uma Vai ser bom? Sabe a perfume? Claro Dã Hum, cheira tão bem Vou acrescentar mais um pouco Não, não, assim não Como é que era? Ela está a chegar Como vai a perfume? Horrível Traga uma essência Pessoa, uva e melão Hum, au Oh não, não vamos conseguir Nancy, lembras-te da fórmula? Como assim tu inventaste-a? Fui eu que... Ok, ok Tu a inventaste-a Podes ajudar-me? Nunca vi ninguém a fazer perfumes em equipa e com tanta coordenação Ela é a melhor criadora de perfumes da Bahia tutti-frutti Ei, lá está ela Ahhhh Nós adoramos o teu perfume tutti-frutti Não tens nem uma gotinha para nós? Hum, cheira tão bem Oh, adoro o perfume tutti-frutti Nancy, desculpa não ter acreditado em ti Salvas-me, obrigada Magic Beers Jelly Oh, adoro o perfume tutti-frutti Não tive tempo de pôr um bocado Não se preocupem, posso fazer a quantidade que quiserem Desde que a Nancy me ensine, claro O concurso de frutas Uau Olha, estes são os morangos que vou apresentar este ano Tenho certeza que vais ganhar o concurso É verdade, são muito lindos Lindos? Repara nisto Uau, tão fixe É do também de uma casa É da cor do sol Ganhei o concurso três anos seguidos E este ano tenciono ganhar outra vez Queres ver? Deixe-te tirar umas selfies com ele Oh Vai ser um milagre os meus morangos vencerem uma nanajela Hum, um milagre, isto é uma espécie de magia Ah, sabes onde há muita magia? Na montanha fantasy Vamos Oh Tina, precisamos de ti Olá Queremos que os nossos morangos sejam super gordos Não te rales, não te aflijas Tenho o que precisas Fortilizando o mágico em saco Bleh Com cheiro de chelé de macaco Bleh Que cheiro horrível Sim, mas só podes duas pitadas deitar Para daí mal, não resultar Que assustador Obrigada, Tina Vai Adiciona um fortilizante mágico Uma pitada E duas pitadas Mas adicionaste pouco Dá-me cá Mas a Tina diz duas pitadas Não vão crescer muito só com duas pitadas Mas podemos mais Pode acontecer algo horrível Não acredito em tudo o que te dizem Ei, olha o que fizeste Quanto mais, melhor Não os vejo a crescer Acho que não funcionou Vou dormir Está bem, então Boa noite, minhas fortinhas Mamma mia, o que estou eu a ver? Bom dia, o quê? Esse ano vais ganhar o concurso Yeah Espera Como é que vamos transportá-lo? O concurso é da praia Temos de levar o moranguito até lá Isto é mais do que o moranguito Isto é um morangão Bem, eu acho que se mexeu um bocadinho A Tina avisou-nos Algo horrível lhe acontecer É impossível mexê-lo Desculpa Eu gosto de pôr muito em tudo É melhor a mais do que a menos Temos de chamar as fantasy Eram só duas pitadas Pessoas destrambolhadas A culpa foi do palmo Com mais força, bebê Estamos a fazer o que podemos Yeah Oh, estão bem? Este morango está a vencer-nos Precisamos de força bruta Para conseguir mexer esta fruta Hum, tenho uma ideia Ajudem-me Estão a fazer-me chorar de rir Vamos, bebês A ideia é que as jellies Nos ajudem a levar o morango Happy Piers Jelly Vamos, jellies Força! Por cima não Por baixo Nem menciona a geração As jellies não prestam atenção Oh, não Estamos atrasados Não vamos chegar a tempo do concurso E o prémio para a fruta mais pequena Vai para... A grange E agora O último prémio da noite O mais aguardado A fruta maior Que estranho Onde está ela? Estava ansiosa por participar Tudo bem Ela não veio Porque sabia que eu ia ganhar Oh, a pia vai ganhar Não te preocupes As jellies vão onde lhes apetece Já sei Podemos atrelas com música Vamos, jellies Toca a mexer Joga Joga Para picar Santa 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 Vamos Empurrem todos Ui Funciona E o prémio para a fruta maior vai para... Sou eu Sou eu Vá lá Diz o meu nome Desculpem o atraso Oh, por favor O vencedor é o super mega morango dela Parabéns, Ela Cinco estrelas O teu morango é impressionante Ei, segundo Não Avalanche de morango O meu pobre morango esmagado Não fiques triste, Ela Não te contei A verdade é que as fentíssimas ajudaram com a magia delas O prémio é teu Não te preocupes com o prémio E vê o lado bom Com tudo isto podemos fazer centenas de sobremesas Vou fazer gelado Quero fazer um bolo Que engraçado Cry babies, Cry babies, Magic Tears O mundo da amizade e aventuras mágicas Cry babies A minhoquinha Há muito tempo que não vi uma maçã assim Hum, estou a salivar Que delícia Anda, Kai, que queremos comer-te Uma dentada a cada um Cuidado, este é terrestre Ah, que nojo Ouve, minhoquinha Se te metes nas nossas maçãs sem autorização Arriscas-te a ser comida É isso, tens de sair Ah, o que é que se passa comigo? Estou tonta Ok, minhoquinha, vai-te embora Não pode ir embora O quê? Mas ainda agora querias que ela saísse Ok, mas agora a minhoca mora na maçã Não seria correio expulsá-la de casa? Bem, não encares isso assim também Olá, minhoca linda Não percebo o que faz uma minhoca num piquenique Eu gosto É engraçado Não, Grace Comer com uma minhoca é um pecado nojento Bem, elas tornaram-se super amigas Ahn? Uau, tantas minhocas Como é que tens uma família tão grande? E queres trazê-las todas para a Bahia Tutti Frutti? Mas, onde é que vão ficar? Dentro da nossa fruta não pode ser minhoque A fruta é o motor do nosso mundo Sim, mestre A nossa fruta é vossa O teu pai aqui A tua mãe aqui O teu irmãozinho aqui O que estás a fazer? Arranjar sítios para a família da minhoque Mas são as nossas laranjas Pois, e precisamos delas para fazer cry juice Então, bebê cry juice É mais importante do que a minhoque ter uma casa para a família Desculpa, estou ocupada Hã? Hum O que se passa com a Angie? Anda muito estranha desde que conheceu a minhoca Não exageres Ela está como sempre O que é que tu estás a fazer no chão, Angie? A minhoque prefere que eu a transporte assim Magic ears jelly Aguenta minhoque Estou a ir Não te preocupes Já estou aqui Ei, ei Está tudo bem Isto é tudo muito estranho Eu sei As jellies assustam-te Queres que elas vão embora? São jellies E vivem neste mundo Vamos expulsar as jellies da Bahia Tutti Frutti Sim, mestre Aham Eu sabia que havia alguma coisa estranha Esta minhoca maléfica hipnotizou-te Dá-nos a maçã Não, minhoque Eu protejo-te Ei Aham 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 És uma minhoca muito má. Deshipnotiza já, Angie. Não vais hipnotizar mais ninguém. Deshipnotiza, Angie, ou vais com os gélis. O que aconteceu? Finalmente! Estás curada. A minhoca hipnotizou-te. Queria ficar com a nossa fruta. Temos de expulsar da Bahia Tutti Frutti. Não, bebês, não podemos expulsá-la. Está à procura de uma casa para a família. É verdade. Tinha boas intenções. Já sei! Podemos dar uma fruta a cada minhoca para terem onde viver. Que boa ideia! A minhoca diz obrigada. Adeus, minhoca. Espero que corra tudo bem com a tua família na vossa nova casa. E o bebê que apanhou mais fruta este mês? É... É ela! És a melhor! Muitos parabéns! Obrigada, obrigada. Ofereço-lhes um super cry smoothie para festejar. Olá, bravo! Esperamos por ti na cabana da praia. Assim posso fazer uma cestinha. Betty, ajuda-me aqui. Sim, sim, eu consigo. Oh, 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 ufa. Olá, precisas de ajuda? Não, não, eu tenho tudo controlado. Ai! Au! Tu estás bem? Sim, tudo bem. O que foi? Desculpa! Essa marca na tua cara tem a forma de um batido. Que marca? Que vergonha! Em vez de ser a pessoa que apanhou mais fruta deste mês, vou ser a mais desastrada. Não te preocupes. Não temos de lhes contar o que aconteceu. Olá, bebês! Chegamos! Trazemos os cry smoothies. O que te aconteceu, ela? Que marca! É só que, ah, tive um, ah, de repente deparei-me com um, ah, um monstro! Um monstro? O quê? Que monstro? Um monstro? Ah, 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 o monstro das peras! Ah, o monstro das peras? Sim, adicou-me por trás, mas com um golpe de cara até. Uau! Eu o fujentei-o! Uau! Que forte! Que corajosa! E o que é o monstro das peras? Mete medo. Bem, cheira mal, porque está podre. Vou vomitar. Tu ouviste, ô Nana? Não, quando eu lá cheguei, tinhas aparecido. Certo, ela? Sim, embora seja enorme e pesado, é muito rápido. Uau! E mais feito com um trolo a acordar. É tão... Grande! Como cinco bebês encavalitados. Ouvi dizer que quando toca numa fruta... Ela apodrece. E só de olhar. Que medo! Eu ouvi que só com um passo grande... Pode provocar um tremor de terra. E pode voar. E se quisesse... Podia destruir a colheita inteira. Tenho mesmo muito medo. Felizmente, a ela vai dar uma aula de Karaté a esta tarde. Uma aula de Karaté? Sim. Assim podemos fazer frente ao monstro das peras quando ele voltar. Quando ele voltar, dizes tu. E se é deste lado... E se é deste lado... Marco... E o escudo de nozes? Quantas mãos é que tem? Posso ler-te a mente? Hã? Foste buscar os Christ Moody's à fábrica e... Para! Intervalo de cinco minutos. Hã? Hã? Tchau! Tchau! Hã? Porquê queres emburguenhar-me à frente de toda a gente? Não é isso! É só que alguns estão assustados com as tuas histórias. Só quero que lhes contes a verdade. Hã? Olá, monstro que se atreva. Adeus, bebês. Quando o monstro das peras desaparecer, eu volto. Não lhe digam que estamos na montanha fantasy. Ei, esperem por nós! Viste? Tens razão. Tenho de lhes contar a verdade. Apesar de ter sido muito engraçado, tudo o que inventaste. Uma parinha com pespadas? Obrigada, Nana. Magic Fears Jelly! Hã? Doi. Doi. Sei! Eu tenho de vos contar uma coisa. O monstro das peras. Hã? O monstro das peras! O quê? O monstro. Onde? Hã? Ali! O monstro das peras! Hã? Força! Nós apanhamos! Vamos a isso! Hã? 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 Estas jellies! Eu trago-te isto! Prepara-te, monstro das peras! Hã? 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 Acertaste! Hã? Hã? O que é que estes jellies estão a fazer aqui? Hã? Eu queria contar-vos que... Eu inventei tudo! Quando deixei cair os cross-moodies, fiquei com esta marca. Desculpa, mãe! Claro! Quero esperar! Estas jellies estão... As jellies! Lágrimas vivas! Aqui cheira tão bem! E os cry-juices são tão bons! Outro! A questão é que... Não há mais... O quê? Bebês dos todos! Como é possível que não haja mais cry-juice na beia tutti-frutti? É como... Ficar sem biberões não vale os biberões! O quê? Não te preocupes, Connie! Podemos fazer mais! A sério? Uau! Na fábrica saborosa? E podemos ver as culpas de mistura? É claro! Yay! Nós queremos saber tudo! Ah! Sim! Entrem! Esta é a porta desinfetante! Limpeza concluída! Uau! Aquela é a cúpula! Uau! Este é o grande controle da fruta! Uau! E isto? Ah! É um maravilhoso cheiro a fruta! Uau! Sigam-me! Ei! Alguém devia limpar isto! Uau! Ai! E agora a melhor parte! As culpas de mistura! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Sim! Quero ver melhor! E funciona com qualquer fruta? As frutas não ficam tontas? Posso levá-las para casa? Sim! Não! E claro que não! Vamos fazer crudges! Primeiro temos de decidir de que fruta o vamos fazer! De banana! Não! Amora! Não! Maçã! Não! Banana! Maçã! Amora! Amora! E se a juntarmos todas? Esperem! O sumo está aí melhor com a canção da fruta! Primeiro a banana para começar bem! Depois a amora que bom gostinho tem! Depois vem a maçã saborosa de manhã! Tudo misturado! Crudges preparado! Pronto! Outra vez! Primeiro a banana para começar bem! Depois a amora que bom gostinho tem! Depois vem a maçã saborosa de manhã! Tudo misturado! Crudges preparado! Pronto! Agora é só mexer! Posso mexer eu? Claro que sim! Vamos provar! Sapa! Nuvens de goma! E é um arco-íris repassado! É delicioso! É fantástico! Que entusiasmo! Vou chorar! Magic Gears Jelly! Oh! Também estamos a chorar jellies! Que fixe! Muito fixe! Oh não! Jellies na fábrica saborosa! Porquê? Elas são super giras! Super giras! As jellies são muito travessas! Por isso é que não as achamos entrar na fábrica saborosa! Fora! Fora! Apanhei-te! Ei! Volta aqui! Não! Deixa a fruta ali! Oh! Dá-me-se a fruta! Por amor da baia e tutti-frutti! Volta aqui! Já sei! Nana! Ela! O canhão de gelatina! Yeah! Vamos! Yeah! Está a resultar! Oh! Yeah! Tomem! Que sorte! Podia ter sido pior! Agora temos de levar lá para fora! Vamos! Força, bebês! Força! Vamos! Ah! Ah! Não! Não! Não façam isso! Não! Para! Ah! Jellies! Esperem! Por ali! Voltem aqui! Oh! Não vais fugir! Larga! Ei! Oh! Estão a fugir para o vó! Não! Por aí não! Oh! Não! O que se passou? O que se passou? Temos um problema! Oh! Cry babies! Cry babies! Magic tears! O mundo da amizade e aventuras mágicas! Cry babies! Tutti frutti! No último capítulo, eu servei a tutti frutti! Não te preocupes, Connie! Podemos fazer mais! Yay! Oh! Não! Jellies na fábrica saborosa! Está a fugir para o vó! Não! Sim, não! Ah! Oh! Não! O que se passou? Temos um problema! As jellies! Apanha-nas todas! Tento! Está bem! Está bem! Não! Esperem! Parem! Não fujam! Não! Estão a levar o marrinho da Fancy! Temos-os a apanhar! E depressa! Aham! Oh, não! Que desastre! Venham cá! Não! Não! Ah! Jellies! Travessas! Ei! Aqui! Aqui! Perfeito! E também o Jellies! Belo truque! Mas tens de praticar mais! Até logo! Ei! O que é que estou a fazer? Não! Eu joguei mil! Cuidado! As minhas bolas de malabarismo! Voltem aqui! O meu microfone! Elas levaram os nossos brinquedos! Desculpem, bebês! Elas são lágrimas! Estão vivas e fugiram da Bahia Tutti Frutti! Lágrimas? O quê? Não chorem! Vamos recuperar os brinquedos! Vamos lá apanhar mais Jellies! Mamma mia! Mamma mia! Aperrando! Mas que? São muitas escogadias! Deve haver uma maneira de este apanhar! Mas como? Já sei! Se o Jell funcionou na fábrica saborosa, talvez também funcione aqui! Hum... Os macacos da Sasha? Não! As latinas da Connie! Yeah! Mais açúcar! E sumo! Mais um bocadinho! Acho que está pronta! Será pegajoso é o suficiente? Hum... Acho que sim! Vamos, bebês! Ataque pegajoso! Estão a fugir! Mamma, presa! Oh, não! A gelatina não funciona! Oh, oh! Isto não está com bom ar, bebês! Oh! 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 Estamos controladas! O que é que fazemos? Bem, agora vão acalmar de certeza! A sério? Puseram as chuchas agora? Mas que... Que forte! Parece um aspirador! É isso! Ataque, aspirador! Ui! Ui! Estarás de lutar! Força, Lizzy! Tu consegues! Jellies no saco! Yeah! Que bom! Tomem! Lamentamos muito! Não sabíamos que as jellies eram tão marotas! Obrigada, bebês! Ei! O que é que fazemos com elas? Tudo! Menos soltá-las! E se as congelarmos? Não! Pobrezinhas! Elas pertencem à Bahia Tutti Frutti! Temos de voltar! Sim! Tenho saudades do cheiro a morangos! Bem! Cá estamos de novo! E agora? Temos de achaltar! Nem pensar! Não quero correr o vau todo atrás delas! Acho que elas aprenderam a comportar-se! Certo, Jellies? Força! Solta-se! Uhum! Papi! Chocolate! Olhem! Aquela árvore está a dar colares! E que é que se não outra? Os nossos objetos vieram das jellies! Adoro esta árvore! Posso plantar três no meu jardim? Hum! Sabor a laranja! Adoro a Bahia Tutti Frutti! Uau! Mesmo com as jellies! Uau! 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 Cry Babies! Cry Babies! Magic Tears! Um mundo de amizade e aventuras mágicas! Cry Babies! Escorro-gadela de banana Detesto quando a fruta se estraga Cheira a meias usadas Ah, uou, isto doeu Tu estás bem? Estou bem, mas o meu rabo não está Foi uma queda engraçada Mas podias ter-te magoado a sério Bem, alguém não sabe o que é um caixote de compostagem Suspeito de quem seja Olha, há mais Vamos seguir o rastro Sim, mais cascas de banana Estamos perto Eu sabia És tu que mandas as cascas para o chão Cascas chão? O quê? O meu nome é Nana Tu sabes disso, Pia Eu caí e a culpa é tua Tens de ter cuidado Senão provocas mais acidentes Desculpa Quando eu como bananas Aprecio tanto Que me esqueço de todas as outras coisas Nana Não podes ser tão distraída Temos de manter a baía tutti-frutti limpa Mas não achas que fica mais bonita assim? As velas parecem gostar Bem, bebês Vou comer um lanchinho Como é possível? A baía tutti-frutti é a minha testemunha Não vou deixar que outra casca Volte a provocar um acidente Hum, adoro Um gelado Sim, gelado de banana Oh, eu apanho, eu apanho Oh Oh, sumo de banana Uma delícia Oh É uma delícia Toma, Tina, prova O quê? Olá, bebês Estou farta destas cascas todas Ela só come bananas Nada de problemas Vejo o futuro na minha bola mágica A Nana vai aprender Antes de outra queda trágica E quando é que é o futuro? Porque o presente deixou-me safada O futuro acabou de chegar E o medo paira no ar Hum? Nana, não Ah, ah, ah Disse-te mil vezes que as cascas vão para o caixão de compostagem Oh, esqueci-me Não percebes que alguém pode escorregar? Estás a exagerar Ah, não vejo nada Hum, tão saborosas Ai Ei Que rápida Acho que ela vai quebrar o recorde do mundo da patinagem Se calhar temos de ajudá-la Não, ela precisa de aprender a lição Oh, 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 oh Oh, olá, nuvem Tudo bem? Aquilo é um pássaro Ou um avião? É a Nana Ah Ops, desculpa Cuidado, vou citar-te Ah Bem, acho que já aprendeu a lição Muito bem Vou resolver isto num instante Uau O gelado também é esculgadio Salva-me Desculpa, Pia Não volte a deitar cascas para o chão Tenho certeza que me vou lembrar disto É perigoso Olha, Pia Faz ficar surpreendida Escorreguei tanto bem cascas Que me tornei uma patinadora excelente Uuuu Bem, que estilo, Tina Uau Ana, levanta bem as pernas Quem patinar melhor ganha um prémio Estas bananas pequeninas E quando acabarem de patinar Só sabem para onde vão as cascas Para o caixote de compostagem Uau 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 Cry babies Cry babies Magic tears Um mundo de amizade E aventuras mágicas Cry babies Dois e dois Deixas chover Deixas chover Estás atrasada para o teu turno Bom dia Limpeza concluída Hum, te cheira tão bem Já posso começar Ela nem parou para ver o que é que se passa Talvez eu consiga arranjar Que estranho Está a indicar que já não há fruta Não soubeste? Sim, claro Sobre do quê? Não há fruta na fábrica Porque não chove há muito tempo E as árvores estão a secar O quê? Temos de organizar uma reunião de emergência imediatamente Olá Vamos ver Não quero esquecer-me de dizer isto Proponho-me a criação de uma equipa Para ajudar a descobrir Porquê que não está a chover Brássico! Falaste bem Temos de pôr fim à seca Senão nunca mais vai haver crisis Na baía tutti-frutti Temos de agir agora Não podemos ficar à espera? Acho que... Agir agora Agir agora Agir agora A dança da chuva está a correr humindamente Pela lógica, isto não vai funcionar Uma dança não faz com que chova O quê? Não te ouço É isso! Muito bem! Oh, pau! Tu estás bem? Olhem para ali Atraímos uma nuvem Mas como é que isso é possível? Já temos uma nuvem Embora ainda não haja chuva E agora vamos atirar pós de espirro para a nuvem A ver se ela espirra Mas que boa ideia! O canhão está pronto para lançar os pós de espirro Bem, vamos à contagem de crescente Dez Nove Pós de espirro Mas isso não é possível Seis Cinco Esperem Quatro Vamos lá, bebês Vamos continuar a cantar E agora A lava vai contar uma história triste Para as nuvens chorarem Não chove Não chove Ei, deixe daí Ei, traz cá isso Está ali Estão a chorar a rir As nuvens também podem chorar a rir Enquanto elas riem A baía Tutti Frutti está a secar Magic Tears Jelly Não está a funcionar Claro É óbvio que não vai funcionar E porquê que não disseste isso antes? Eu bem tentei Mas vocês estavam tão entusiasmados A tentar coisas que eu não vos consegui dizer Bem, agora queremos ouvir-te Hum, há nuvens no céu Mas não ficam escuras Nem vão na direção dos campos Mas é claro É porque não há vento Elas precisam de vento Para se deslocarem sobre o lago A água vai evaporar e carregar as nuvens Para que caia sobre os campos E como é que nós vamos fazer vento? Bem É isso Vamos usar o moinho da fábrica saborosa como ventoinho Boa Podemos pôr-lhe o motor É isso Vai ficar ainda mais potente Acho que o moinho vai funcionar Está na altura de carregar no botão Para o moinho rodar mais pressa Mel, acho que devias ser tu Esforçaste-te tanto para conseguir Força chuva Yeah! Uou! Conseguimos! Bom trabalho! Eu vou te dar um pouco de tempo! Uhul! 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 Cry babies! Cry babies! Magic tears! Uhul! Um mundo de amizade E aventuras mágicas Vai bem O banquete tutti-frutti Devolves-me o açúcar? Claro! O carrinho de bons da Connie tem tudo Nana, deixes-me o saleiro Tarta de fruta salgada Que horrível! Se cozinhar só para nós é tão divertido Imagina cozinhar para muita gente Olha, podemos convidar os bebés da montanha Fantasy E os uvaos dos beberões Eu quero ser a cozinheira Não é justo? Bem, eu sou empregada de mesa Equipa frutissé Carteiro Quem poderá ser? Ah, uma carta Que misterioso Estão todos convidados para o grande banquete na Bahia Tutti Frutti Vamos deixar a pança Olá, Nana Trouxemos-te mais fruta da Cábrica Saborosa Obrigada Ganha-te! Yeah! Eu estou bem Bem-vindos Força empregada de mesa Aqui está a entrada Yummy É a melhor salada de fruta que já alguma vez comi Foxy, não ponhas as mãos na minha comida Ela não lavou as mãos Assim já não quero mais Não te preocupes Trago-te já outro prato E um para mim A Foxy comeu a fruta do grifo Tens de fazer outra e depressa Só tenho duas mãos Bem, o cliente tem de estar sempre feliz Se eu fosse a cozinheira, fazia melhor O quê? Duas saladas de fruta a caminho Se eu fosse a empregada de mesa, fazia melhor A sério? Bem, a partir de agora, tu és a empregada de mesa e a sua cozinheira Empregada! Não quero fruta Trás-me uns queques Não temos queques Não é o melhor serviço Hum, já sei Trimi, porquê que não transformas a fruta dela em gelado? Uau! Pensando melhor, prefiro a salada de fruta Vou avisar a cozinheira Mais pequenos Eu só os como se forem assim deste tamanho E põe ketchup Ketchup na fruta E põe um pouco disto E um bocadinho disto Estão a dar comigo em doida Coitada da Anji Este gelado era melhor com umas apairas de chocolate Mas não temos chocolate Eu tenho em casa Queres que eu vá ao aval dos biberões? Obrigada Hummm Melhor Mas com natas ficava bem bom Não temos natas Eu tenho Na minha casa Ah, claro Na tua casa, certo Hummm Eu gosto Mas sabes o que lhe falta? Umas bolachinhas crocantes Não temos bolachas Não temos bolachas Não me interessa se tu tens Não vou lá Empregada A sobremesa demora muito Pois O tempo está a passar Temos fome Coitada da nana Temos fome É muito difícil ser empregada de mesa E cozinheira também Gostava de fazer um discurso de agradecimento A Hahahaha Era tão divertido cozinhar Quando éramos só nós as duas Isto só pode ser resolvido de uma maneira Equipa FruttiChef Não fazes com a boca aberta Usa os guardanapos para te limpares Tira os cotes pelos da mesa Vai lavar as mãos Gosto disto assim E não brinquem com a comida Exageramos Desculpa por termos sido tão marotas Como pedir desculpas, vamos fazer um banquete para vocês Vai ser de lamber os dedos Falta-lhe um bocadinho de açúcar Mel é mais saudável Não temos mel Havia mel em casa da Cone Um mundo de amizade e aventuras mágicas O ladrão de fruta Não, não Esta também não Não, não Não É muito difícil encontrar fruta Para fazer o melhor bolo de gelado do mundo Nana, mesmo a tempo As tuas bananas vão fazer parte do melhor bolo de gelado do mundo Vai ser frutástico Obrigada, fico muito feliz por isso Mati Fierce Jelly Guarda-se té amanhã Tropical, rico-rico Tropical 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 Yeah Rico-rico-rico Bruta entregue Bana! Banas! Estás aí, Bana? Pronto, esperei começar a cozinhar Onde estão as bananas? Não sei E também não encontro a Bana Como assim? Perdeste as bananas? Não as perdi Eu dormi com elas E também não encontro a Bana Então foi a Bana Ela não queria partilhá-las Oh não! A Bana é um ladrão de fruta da Bahia Tutti Frutti Os meus morangos As minhas melacias As minhas lindas oranjas Não! A Bana não faria uma coisa dessas Adeus, bode gelado Não te preocupes, ainda conseguimos Só temos de encontrar a Bana E como é que vamos encontrar a Bana? Dreamy, tu achas mesmo que foi a Bana? Temos de nos concentrar Talvez eu seja em perigo Bana! Oh, uma pista Olhem, está aqui outra É a casca de uma das bananas Rápido, vamos seguir as pistas Olhem, ali, outra Olha, está aqui outra Bana, Bana Muito bom esconderijo, João Aqui a Bana nunca vai encontrar os meus morangos Bruta, entregue Não faça um barulho A Bana pode aparecer a qualquer instante Não foi a Bana A Bana é um ladrão E vamos provar-te isso quando a apanharmos Ah, é um ladrão Toma! Dreamy, é a tua vez O que é que vocês estão a fazer aqui? Olhem, a minha fruta A Bana não era a culpada Mas que alívio Gelato Mas onde está a Bana? Hahaha Hahaha Oh Oh não As gélis não podem entrar na fábrica É contra as normas Bana Bana, desculpa Achámos que eras o ladrão de fruta Consegues perdoar-nos? Ela diz que sim Agora podem fazer o bolo de gelado Se a Bana não a comer primeiro Hahahaha 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 Cry Babies Cry Babies Magic Tears Um mundo de amizade E aventuras mágicas Cry Babies Salvamento no lago Hummm Cheira tão bem O líquido do lago é perfeito para fazer perfumes Vai demorar muito tempo Nem por isso Basta pôr o líquido no frasco E já está Hummm Este não Este não Nunca mais acabamos O meu frasco Nós os temos de recuperar um Vai levar-me à eternidade Estudar o sol é divertido O sol continua a brilhar Descreve Uou O que é aquilo? Consegues ver? Já temos alguma coisa para fazer Oh não Está a afastar-se Por sorte Temos uma solução Pois Bem me parecia Está do meio do lago Foxy Desenha um barco E usa os teus poderes Boa Já podemos ir buscar o frasco Uau Boa ideia Mel Não estás a sorrir Não achas que é uma boa ideia? Bem Hummm Não Ela não acha que seja uma boa ideia O frasco está muito longe E o barco não parece seguro Ela tem razão Sim É verdade Sabes como superar os teus medos? Vai buscar o frasco Vais ver que não acontece nada de mal Hummm Mas eu não sei nadar Não te preocupes Não tens de nadar Só tens de remar Oh Mas porquê que eu tenho de estar aqui? Oh Estou a afundar-me Olá Hop hop O frasco Já posso voltar Onde está o outro ramo? Só um Olá Socorro Estou presa Ah Está a chamar por nós Não lhe consigo ler a Mendes Está muito longe Calma Bebeche Ela só está a dizer que encontrou o frasco Certo? Mas acho que não é só isso A ver Porquê que ela está a arrumar em círculos? Foi porque eu desenhei só um ramo Oh não A Mel não consegue voltar Vai ficar no loco para sempre E a culpa é toda minha Pensa ela Pensa Ah Tenho uma ideia Foxy Desenha uma corda Hã? Ah Ah Hum Ups Já sei Uma cana de pesca gigante Tens a certeza? Sim Oh Uau Boa Ah Ah Não Nem penses nisso Pensa ela Pensa Já sei Tenho outra ideia Vamos desvaziar o lago Não me sinto bem A minha barriga Anda lá Estamos quase Só faltam uns milhares e milhões de litros Não conseguimos Não conseguimos Deixa eu ver Oh Ideia Não Não vai funcionar E se Não 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 consigo pensar em nada Desculpa Mel Desculpa ter sido tão teimosa Maddie Pears Jelly Ah 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 O quê? Uh É isso Podemos criar um caminho Vamos bebês Uau Ha Vamos Ah Usa as frutas Para chegar À margem O quê? Ela não está à espera Que eu use as frutas Para chegar à margem Pois não Tu consegues Ha 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 Sim Yeah Obrigada por me salvarem Ela Acho que já não tenho medo A propósito Lady Olha o que te trouxe O fruto perfeito Para fazer um perfume Uapá Vamos ver Oh sim Posso Eu também Quero provar Hã Ei Vocês vão ver tudo Quem vai buscar mais? Olá A canção de verão Níveis de latina Níveis de latina No ponto Acidez do sumo Ok Bem-vindos à grande festa da colheita Uau Que frustança Anjo Anjo vai começar por recitar um poema Em nome de todas as tuta e fruta Os pêssegos crescem As torrensas florescem A maçã e a maçã e a framboesa Temos de colher Para partidos podermos beber Boa Anjo Estive toda a semana a trabalhar no poema Happy Tears Jelly Vamos dar as boas-vindas Às bebês do vale Que pintaram este mural Para a baia de frutas Usámos fruta esmagada Por isso é que está tão colorido Um aplauso Um, dois, três Sempre assim E agora Este ano As tantas cestas estão em grande Vamos começar a festa A primeira festa Manga e pesco Um arco-íris de fruta Um beijo saboroso Au, au, au Vou dançar Ao som desta canção Não consigo parar Estou sempre a dançar Os meus pés estão doidos A minha cinturinha Gira e gira Estou sempre a dançar Os meus pés estão doidos A minha cinturinha Gira e gira Vamos dançar, bebê? Uh! Ah! Oh, oh, oh Evito as condições atmosféricas Temos de interromper a festa E reagendar para a semana Bem, outra noite sem surpresas Estou sempre a dançar Os meus pés estão doidos Bela maneira de começar o dia Até logo, bebês Parece que se divertiram a valer ontem Ah, espera Hoje ninguém vai tratar das frutas Não conseguimos parar de dançar O concerto foi cancelado Por causa da tempestade E desde então Não conseguimos tirar aquela canção da cabeça E quem é que vai colher a fruta? Temos de arranjar uma solução Uma semana mais tarde Onde é que as fantasias vão estar? O concerto é esta noite B, temos de lhes tirar aquela canção da cabeça Oh, e se eu conseguir pensar numa canção ainda mais viciante? B, traz-me a guitarra Acho que tenho uma ideia Oh, oh É mesmo como a Pia disse Desta semana ninguém colheu furta nenhuma É a maldição da canção interrompida Aquela tempestade horrível Pois vieram-se a linda canção Agora estes pobres bebês vão dançar até mais não Tu queres dizer que eles não vão conseguir tirar a música da cabeça? Até ouvirem o final? Receio bem que seja isso E agora como é que vamos quebrar o feitiço? Esta noite vamos cantar novamente E desta vez vamos cantar até o fim Sim! E vão poder fazer a colheita outra vez Um, dois, fantasy Esta noite mais uma vez vamos dançar Vamos dançar bebês E a minha cinturinha já pode descansar Já está Acabamos Poder parar de dançar? Esta situação não pode continuar Oh! Não consigo pensar noutra canção Que não seja a canção do Frutti Rock Rock, rock, a Frutti Rock Rock, rock, a Frutti Rock Esqueçam aquela canção maluca E ouçam bem o som do Frutti Rock Bem, parece que pararam de dançar aquela música viciante Boa! Conseguimos! Foi uma noite fantástica Adeus, pias Adeus! Rock and Roll Agora não conseguem tirar esta canção da cabeça? Não! Estamos a brincar! Oh! E as Mayani? Cry Babies Cry Babies Magic Tears O mundo da amizade E aventuras mágicas Cry Babies A descoberta da Bahia Tutti Frutti Partum Estes queques vão ficar uma delícia! Uh! Está quente! Oh! Estás doente? Não vais poder ir de férias É claro que vou! É só porque está quente O forno está a trabalhar no máximo Hã? 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 É verdade! Está saudável que nem... O morango! Oh! Ainda não tenho planos para as férias Podes vir comigo para o mundo fantasy? Passas-me os morangos, por favor! Ops! Estavam ótimos! Ah! Estou comeste toneladas de morangos! Desculpa! Cutti! Vai buscar mais morangos ao bosque, se faz favor! É melhor desligar o forno um bocadinho! Ah! Uau! São enormes! Hum! Deliciosos! São os frutos especiais que as fantasy comem! Os meus queques vão ser os melhores do mundo! Hum! Este já não pode ser real! Hum! Hum! Tenho de provar! Uau! Wendy! Quem vem contigo? É a minha prima Lizzie e veio passar algum tempo connosco! Bem! Estão com sorte! Acabei de fazer queques! Bem-vindos! Yeah! Tomem! Há um para cada! São tão yummy! Hum! É porque usam morangos especiais! Como os que as fantasy comem! Faz sentido! Morangos especiais! Nunca vi desses! Quero morangos dessas! E eu! E eu! E eu! Eu fico aqui! Tenho coisas para fazer! Eu vou convosco, mas só por um bocado! Tenho dito férias para o mundo frente assim! Vem connosco, Lizzie! Hum! Uau! 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 Já chegamos! Hum! Cheira a morangos! E a melão! Uau! E a laranja também! Este lugar é um sonho! Uau! Um paraíso! Ei! Cuidado, Leite! Hum! Cheira a fruta! Uau! Há compota e tudo! É um mundo novo! É fabuloso! Hum! Hum! Que banana enorme! Um lanchinho! A melhor banana do universo! Incrível! Sabe melhor do que cheira! Nunca me vou fartar de comer fruta! Às melhores férias de sempre! Oh! Eu devia ir ter com a Jocelyn! Espera! O que é que ela está a fazer? Ela deve ter se esquecido de nós! Nunca vou aprender a fazer prédulas com as mãos! Ah! A Jocelyn deve estar a divertir-se imenso! Mais cinco minutos! Uau! Uau! Babá! Uau! Uau! Está vindo? São amigos ou inimigos? Aloha! Uau! Uau! São simpáticas e cheiram a fruta Para onde nos levam? Esperem! Lady! Socorro! Temos de avisar os outros e salvar os bebés daqueles monstrinhos Porquê que nos trouxeram aqui? Vocês comeram a colheita toda! Ah-ah! Cry Babies! Cry Babies! Magic Tears! Um mundo de amizade e aventuras mágicas! Cry Babies! São os frutos que as Fentas e comem! Quero morangos desse! Uau! Porquê que nos trouxeram aqui? Vocês comeram a colheita toda! Ah-ah! Bem-vindas à Bahia Tutti-Frutti! Yeah! Ah! 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 A descoberta da Bahia Tutti-Frutti Parte 2 Uh! Vocês estão perfeitos para uma fotografia! Ajudem a levar os bebês! O que se passou, Lady? Estávamos a comer frutos gigantes com um cheiro delicioso Quando, de repente, vimos mostrinhos coloridos que falavam uma língua estranha! Frutos gigantes! Mostras coloridos? Língua estranha! Uh-huh! Quero salvar os bebês! GPS ligado! Eu também! Conta comigo! Passámos por um frasco de compote e tudo cheirava maravilhosamente! Oh! Cheira tão bem! É estega fruta cheia bem! Uau! Não se mexam! Os monstrinhos podem estar em qualquer lado! Ahm... Era por aqui! Não, 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 não! Por aqui! Hã? Uau! Fantástico! Hã? O que foi aquilo? São elas! Uns bebês estranhos estão a fazê-las carregar a fruta! Uh! Hehehe! Hum! Que sumo de laranja delicioso! Elas estão a passar mal! Estão a dar-lhes ordens! Temos de as salvar! E se formos apanhados? Já sei! Usamos disfarços! Nem consigo cheirar o meu perfume com tanto odor a fruta! Bebês, vejam! Já tenho o meu disfarce! Adoro o teu look! E cheira maravilhosamente! O rei mexeu uma pista! Eu controlo a fábrica saborosa! Vou fazer 100 gomas de toranja! Ah! Ah! Oh não! Defini para um milhão de gomas! Hã? Uns que riesco com medo! Hã? Au! Ei! Quem és tu? O que faz aquilo espelho? Hã? 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 Eu sabia! Hã mais bebês! Não tenham medo, são nossos amigos Pensámos que tivessem sido raptadas É tão bom estarmos todos juntos no linho da lágrima Magic Gears Jelly Está vivo, cuidado Não se preocupe, elas são traquinas, mas não são perigosas As Jelly são os alicerces do nosso mundo Sem elas, não teríamos frutos tão grandes e somarentos Parece que querem mostrar-nos a Bahia Tutti Frutti Experimemos a fruta da nossa fábrica saborosa E depois vai para o lago E o sumo vai ter cores diferentes dependendo da fruta que for E agora a fábrica saborosa Esta é a piscina de mistura Que ritmo Ei, que modos tão giros Adoro-os Olá, eu sou a Angie Nesta zona podem beber granizados, batidos Tem banana com melão e laranja Claro, se conseguires imaginar, consegues misturar Ah, Bahia Tutti Frutti Eu sabia, é delicioso Estas são, sem sombra de dúvida, as melhores férias da minha vida Finalmente encontrei-vos Já conhecias a Bahia Tutti Frutti? Sim, conhecemos todos os cantos do mundo E graças ao óculos de vigia cuidamos deles Então, há outros sítios fichos como este? Claro E cada um deles tem sua lágrima mágica especial Podem levar-nos lá? O melhor é irem-nos descobrindo aos poucos Além disso, primeiro que lhes vou mostrar como se fazem poetas com as mãos